Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal. Eu sou o Valdemar, Vardemar, Vardemar Gomes, todo mundo já me conhece. Grande coisa. Pessoal, quero falar um pouquinho hoje com vocês a respeito de um microscópio. Eu recebi um microscópio lá da China, especificamente falando da Bingude. E eu já apresentei diversos microscópios aqui no canal. Uns grandes, outros pequenos, outros de cores diferentes, outros de religião diferente, raça diferente. Vários e vários microscópios. E a finalidade de todos eles é sempre a mesma. É tornar possível você trabalhar em cima de um equipamento, de um circuito, que seja extremamente pequeno. E eu quero mostrar para vocês esse modelo aqui. Esse modelo aqui é da TUTOP, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é da MUSTU. É da MUSTU. Aqui, ó. Acabei de ver daqui. Antes, eu quero mostrar para vocês o que acompanha aqui. Tem um CDzinho. É o primeiro microscópio que eu recebo que acompanha um CD. Os outros que eu recebi aqui não tinha recebido um disquinho desse aqui. Apesar que esse aqui é o tipo de coisa que, sinceramente, CD hoje em dia não usa mais, né? Já se tornou uma coisa assim, meio que obsoleta. Mas, enfim, ele veio por algum motivo, né? Provavelmente, se você for utilizar esse equipamento num computador, já que ele permite essa opção, esse microscópio dá para você ligar no computador. Outros modelos que eu apresentei também dava, né? Mas esse daqui também é muito bom. Se o seu computador tiver um sistema operacional um pouco mais antigo do que o Windows 10, ele já vem com o driver para você permitir que o computador faça o reconhecimento desse equipamento. É por isso que vem esse disco, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui um CDzinho. Vem o manual de instruções. Ele vem em inglês. Eu já tinha falado para vocês outras vezes também. Se você não sabe ler inglês, assim como eu também não sei, eu apenas arranho, dou uma pincelada. Você pode utilizar o Google Lens, tá? O Google Lens é uma ótima ferramenta, não só para tradução de imagens, né? No caso, ele tira uma foto, ele mostra para você aqui em tempo real. Ele coloca em cima do que está escrito aqui, etiqueta já com a mensagem traduzida. É bem legal. O Google Lens é bem bacana nesse sentido. E agora eu quero mostrar o osciloscópio. O osciloscópio é o microscópio, né? Em si. É um microscópio de 7 polegadas. Ele tem uma bateria interna de longa duração. Dá para você usar esse equipamento por bastante tempo. Eu testei ele aqui. Dura bastante tempo. Eu acho que eu nem esbotei a bateria dele. Deixa eu ver aqui. Vou ligar aqui rapidinho. Vamos ver aqui. É, ó. A bateria está cheia ainda. Cheinha. Vou desligar por enquanto. Deixar ele desligado. Pronto. Ele vem também com um controle manual. Ó. Você pode ter acesso a algumas funções do microscópio através de um controle que você conecta na porta USB. Aqui desse carinha. Entendeu? Temos aqui também um acessório para você fazer a visualização, né? Tipo de uma... De um refletor. Temos a mesa. Olha aqui, ó. Aqui na mesa nós temos... Certo? Um controle. Acredito eu que luminosidade aqui, ó. Ele vem com uns LEDs aqui. E aqui a gente tem... O... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Opa. Deixa eu colocar essa caixa aqui do lado. E o suporte do microscópio. Vou colocar esse suporte aqui em cima. Ele vai rosqueado aqui. Espera aí, ó. Ele vai rosqueado aqui em cima. Você rosqueia ele. Abaixar aqui a contraporca para travar o suporte. Aí, ó. Pronto. Agora está travado. Isso daqui, geralmente, fica nessa posição. Você coloca isso aqui virado para baixo. Para você iluminar a mesa de trabalho, né? O objeto que você vai trabalhar. Fazer o retrabalho. Está vendo? O microscópio você põe aqui em cima. Vamos ver. Pronto. Aí, atravei. Você pode movimentar a tela. Está vendo? Olha aí que legal. Você pode movimentar a tela dele. Ele está pegando um pouquinho aqui. Pronto. E agora nós vamos fazer a conexão desse carinha aqui, ó. Agora que eu vi como é que ele funciona. Agora que eu entendi. Isso aqui vai ligado aqui atrás, aqui embaixo, ó. USB. Eu tenho outro modelo de microscópio. Eu tinha achado, inclusive, que era dessa forma que ele trabalhava. Que esse cabinho aqui, na verdade, ele vai ligado lá na USB. Entendeu? Esse daqui é diferente. Ele tem um cabinho USB que vai ligado aqui. Esse daqui é mini USB. Ó. Esse conector aqui é mini USB. Certo? Deixa eu colocar na posição certa. Pronto. Mini USB. E agora nós temos um conector P4. Aqui, ó. Que vai ligado aqui, ó. Ó. Ele é bem semelhante a fone de ouvido de celular. E aqui a gente tem, então, os controles do microscópio. Eu vou ligar aqui, ó. Liguei. Certo? Deixa eu aumentar aqui o brilho do microscópio. Olha, ele é bem forte mesmo, hein? Esses LEDs aqui são bem mais fortes do que o LED que vem aqui no próprio aparelho. Aqui na câmera do aparelho. São bem fortes mesmo. O brilho dos LEDs da mesa, você controla aqui atrás, ó. Ó. Tá vendo? Você tem um ajuste. Que você faz esse controle. E tem também um controle lateral que você ajusta o LED aqui do próprio microscópio. Ele diminui, ó. Entendeu? Mas o brilho dos LEDs da mesa são muito mais fortes. Bem melhor mesmo. Olha só a diferença. E aqui, deixa eu ver se a gente tem condição, então, de utilizar as informações do menu. Vou apertar menu aqui, ó. Olha lá. Que legal. Ele já mostra pra nós aqui, ó. Vou dar o OK. Aqui. Você ajusta a resolução 1920x1080. 12 megapixels. Olha só, cara. 10 megapixels. Que legal. Vou colocar 12 megapixels pra ver. Isso aqui com certeza tá relacionado à captura. Quando você for colocar... Inserir um cartão de memória e você for gravar um vídeo ou tirar uma foto, ele vai capturar em 12 megapixels, né? Provavelmente isso aqui seja interpolado, porque o sensor que captura as imagens aqui é um sensor CMOS, né? Ele tem lá as suas limitações. Mas beleza. Ó, tem outras opções aqui, ó. Pra você fazer a captura. Qualidade de imagem. Contra a qualidade. Controles aqui de... De exposição. Deixa eu colocar alguma coisa aqui. Ou focar a mesa, pelo menos. Vamos ver. Ah, tá. É porque eu tô no menu. Eu tenho que sair do menu. Pera aí. Aí. Agora sim. Aí, ó. Tô focando a mesa. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Com relação aqui... Sharpness. Intenso. Vamos ver. Olha, ficou bem mais lítido, hein? Eu não tinha visto essa opção aqui não, cara. Vou colocar alguma coisa aqui pra gente poder capturar. Olha. Cara. Vamos voltar lá de novo. Sharpness. Vamos escolher aqui o soft. Vamos sair do menu. É, ó. Assim. Ele deixa a imagem um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Desfocada, né? Ele suaviza. Ele suaviza a imagem. E aqui, ó. É tipo de um filtro, né? Quando você vai tirar uma foto com o filtro ativo pra você remover as rugas. É mais ou menos isso que ele faz, entendeu? Olha lá. Vou dar ok. Aqui é nitidez, né? Olha lá. Aqui é pra você conseguir enxergar todas as imperfeições da placa. Risco. Você vê tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha que legal. Eu não tinha testado essa opção aqui. Quando eu fiz o teste. Quando eu recebi esse equipamento. Muito bom. E por que a gente tá falando de microscópio? Porque hoje em dia a gente percebe o crescimento, né? O crescimento que vem ocorrendo com relação à necessidade de você ter um equipamento como esse na bancada. Porque você quer fazer aí um retrabalho em circuitos SMD. Você quer enxergar pelo menos aí o código de um componente, por exemplo, né? E a gente percebe, por exemplo, que muitas pessoas que trabalham com manutenção de televisores têm conseguido fazer muitos reparos em telas, em display, né? E eu recentemente até gravei aqui um vídeo no canal. Onde eu consegui recuperar o display de um televisor Sony que tava com problema. Tava com a parte de cima da tela cheia de distorções. E com o auxílio, lógico, de uma câmera térmica, né? Eu consegui detectar que um ponto do display tava aquecendo demais. Aí com o microscópio eu consegui enxergar e entender o que tava acontecendo, né? Porque o display LCD ele é um sanduíche, né? São várias camadas ali. E bem no meio a gente via que tinha uns sinaizinhos de preto queimado ali. Então o que eu fiz? Eu peguei a mini-retífica. Ela tá até aqui no jeito que eu tava usando. Peguei a mini-retífica com uma pontinha de desbaste. E fui desgastando aquela parte onde tava ali, aquele queimado. Removir aquilo na expectativa de que o display na parte de cima parasse de funcionar completamente. Porque eu achei que aquilo realmente não ia dar certo. E no fim foi o contrário. E funcionou e ficou muito bom. Tanto é que agora, nesse momento, a TV ela tá sendo usada como monitor aqui. Entendeu? Ficou muito bom. Ficou com um detalhezinho, um risquinho embaixo assim na tela. Mas aquilo lá já tava, né? E aquilo lá não tem nada a ver com a parte que eu removi o pedaço da tela. E muitas vezes você utilizando um equipamento como esse, você consegue recuperar um display. Dá pra você fazer isso. Olha como que muda a luminosidade em cima aqui. Olha como que a imagem fica muito mais perfeita. Olha só. Que diferença. Aí você pega e fala, ah, mas eu não consigo enxergar. É muito pequenininho. É miudinho demais. Fica difícil. Então, dá uma olhadinha só. Nesse momento agora, o que eu fiz? Eu peguei e conectei esse microscópio no computador. Na porta USB do computador. E a partir do momento que a gente conecta o microscópio no computador, você já tem a opção de utilizar o equipamento como se fosse uma câmera. Você tem como você utilizar ali o equipamento como um disco de armazenamento, né? Pra você visualizar o que você capturou com o dispositivo utilizando o cartão de memória. Ou você pode simplesmente utilizar esse microscópio como se fosse uma câmera mesmo. O PC vai reconhecer o microscópio como se fosse uma câmera. E com o auxílio do microscópio, você vai ter condições de ver pelo computador, com uma tela muito maior. Principalmente se você estiver utilizando uma TV como monitor no seu computador. Você vai conseguir fazer miséria com esse cara aqui, né? É por isso que tem muita gente, a gente às vezes assiste em alguns vídeos aí do TikTok, né? Ou outros shorts em algumas outras plataformas. Algumas outras plataformas. de pessoas recuperando placas de celular, por exemplo, né? Fazendo pads, recriando pads, né? Que até anteriormente haviam sido danificados por algum motivo. Eles recriam pads dessas placas com o auxílio de um microscópio como esse. E ó, nós estamos observando aqui, nesse momento aqui, ó, né? Aqui, a tela, ela está fazendo a captura, né? Da placa. Está mostrando para nós aqui com um nível de qualidade maravilhoso. Porém, a gente tem aqui uma distância, né? Eu consigo aproximar ainda mais isso daqui. Quer ver só? Ó. Vamos aproximar ainda mais. Só que claro que você não pode aproximar muito, senão acaba atrapalhando, né? Olha aqui, ó. Olha lá. Imagina, olha o tamanho desse resistor. Olha o tamanho disso aqui, que isso aqui ficou. Ficou enorme. Dá para deixar ele com um grau de nitidez ainda maior. É só você colocar os LEDs aqui, ó. Numa posição que foque bem mesmo o componente ou a área da placa em que você vai trabalhar. Olha que bacana. Muito bom. Um equipamento como esse aqui, hoje em dia, ele não é mais luxo, sabe? É uma coisa, assim, indispensável. Eu vou tentar acoplar esse outro aqui agora. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Sinceramente, eu não sei nem para que serve isso aqui. Não sei se é um refletor ou sei lá o que que é. Ó, coloquei. Vamos colocar na placa agora aqui. Talvez seja para não atrapalhar na visualização da tela, né? Sei lá. Mas, assim, na minha opinião, mudou muita coisa, não? Estou para te falar que não mudou nada. Isso aqui é um tipo de refletor que auxilia na visualização de uma placa, de um circuito que você vai trabalhar ou de alguma coisa que você vai visualizar. Ele espalha melhor a luz. Nada mais além disso. Mas é interessante. Está aqui uma ferramenta que, sinceramente, não pode faltar na sua bancada. Além do multímetro, do osciloscópio, esse daqui, o microscópio, não pode faltar. Principalmente para quem trabalha com o celular. Celular, computador, faz manutenção de placas, de televisores, por exemplo, né? Isso aqui é muito importante. Você tem que ter um equipamento desse. Tanto é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem estiver querendo adquirir esse equipamento, tá? É lá da Bingood. Eu recebi esse equipamento. Eu fui taxado. O valor de R$52, parece? R$52. Mesmo assim, mesmo você pagando a taxa de R$52, o valor do equipamento, mais o valor das taxas, do imposto, ainda assim compensa você comprar. Porque um equipamento desse daqui, igualzinho no Brasil, se você for ver no Mercado Livre, vou deixar aparecendo uma imagem aí, o preço ainda é um pouco salgado, né? Não vale a pena você comprar aqui no Brasil. Vale a pena você comprar lá da Bingood, da China, né? Se você estiver precisando, lógico, de um equipamento como esse. E mesmo você pagando a taxa, ainda assim é mais barato do que você comprar aqui. Bem mais barato. Vale a pena. Tá certo? E tem pessoas que falam, ah, mas eu prefiro aquele que você liga direto no computador. O problema é que, para você utilizar um microscópio como aquele, você vai ter que ter um computador ou um notebook na bancada. E aqui não. Aqui você consegue trabalhar independente, né? Você já tem uma tela com um bom tamanho, que sinceramente já dá para trabalhar tranquilamente aqui, sem nenhum problema. Vou mostrar a ponta do meu ferro de solda aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho que ela fica lá. Está desligado o ferro de solda. Cadê? Aqui, ó. Olha o tamanho da ponta, enorme. Entendeu? Olha aí. Não sei se está dando para vocês verem. A gente vai colocar um celular mais próximo aqui. Assim fica mais fácil, né? Aqui, pela câmera do celular, vocês conseguem ver um negocinho aqui, né? Mas a olho nu não fica. É porque a taxa de atualização da tela coincide com a taxa de atualização do celular. Aqui, a olho nu, você não percebe nada. A imagem está perfeita. Mas pelo celular aqui, parece que ela fica dando uma desfocada, sei lá, da interferência, né? Bom, então é isso. Eu queria mostrar para vocês esse microscópio aqui. Muito bom ter equipamento como esse. Não só esse modelo. Se você encontrar um modelo que seja um pouco mais barato também, acho que vale a pena o investimento. Isso aqui é um investimento, né? Tudo que se diz respeito a ferramentas que vai te ajudar a desenvolver um trabalho ou realizar um trabalho, é um investimento. Nunca é um dinheiro perdido, tá bom? Grande abraço. Obrigado por ter assistido. Não se esquece de deixar aqui embaixo no campo de comentários o que você achou desse equipamento. Diz aí se você já tem um microscópio como esse ou não. Ou se você não tem, se você utiliza um outro método, diz aqui embaixo também. Conta para nós como é que você faz para poder enxergar esses componentes pequenininhos, esse MD que a gente tem por aqui. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho